Música Lucas Oliveira, goleiro de 33 anos de idade, já foi bicampeão e o gol! E o gol! Rodrigo! GOOOOOOOL! É do Magno! 700 aparelhos conectados, 764 likes, jogada de Vidal, boa bola com o Léo, tocou no meio, a batida para o gol, Rousseau! GOOOOOOOL! Do Sanderé! Rousseau, camisa 10, o nome da emoção! Chape, jogou no meio, GOOOOOOOL! É do Atlântico! Quebra o empate, o Foz, pintou o passe, olha o giro do Wellington, abriu na direita, Neto! GOOOOOOOL! 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 Do Foz, cataratas! Jaime agora faz uma intervenção importantíssima para a equipe do Marreco. Olha o Marreco, olha o de Araguá chegando! GOOOOOOOL! 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 Ooooooooooo!